Eu só não bebo, você não bebe, eu não bebo chope nem nada disso, a gente ficava nenenzinho, eu acho que é por isso que saiam boas decisões. Não, e o almoço começava tipo, meio dia, meio dia, meio uma hora. Acabava às nove da noite. Não, acabava às cinco, sexta e você fala assim, pra casa o News. Eu tenho que gravar, é. Já aproveita, já grava alguma coisinha aqui pra gente subir nas redes sociais, eu tenho que gravar o News. Exatamente. Então, cara, assim, você me pergunta de fora, é isso, cara, minha característica principal é isso, eu sou uma pessoa, apesar desse meu jeito fechadão, desse meu jeito... Porque eu me considero, João, eu acho que é um pouco da casca que a gente cria, e você vai ver isso, porque você é novo ainda. A vida, ela dá muita porrada na gente, a vida, ela ensina a gente a se virar, né? E eu tenho muito disso, eu criei um pouco também, no meu trabalho profissional, um pouco dessa casca de seriedade, eu, por exemplo, trabalhei anos como assessor de comunicação de grandes jogadores, e todo mundo me dizia assim, porra, cara, nunca pedi uma camisa, nunca... Porra, não... Não. Você não era boleirão, não, né? Não, eu aprendi a não ser, porque eu pensei, eu, pra prosperar nesse trabalho, e eu posso dizer aqui sem nenhum pedantismo, eu fui muito bom no que eu fiz, eu trabalhei só com gente muito grande, trabalhei com jogadores assim, Juninho Pernambucano, Sebasti Abreu, jogadores de Copa do Mundo, Gilberto Silva... Sebasti Abreu é louco o Abreu. Mas, por exemplo, tá aí, cara, é uma coisa que eu nunca consegui chamar o Abreu de louco. Sério? Nunca consegui, porque pra mim, cara, é uma coisa que eu não posso ter essa intimidade com quem eu trabalho. Eu preciso separar, porque quando eu dou um esporro nele, quando eu brigo com ele, quando eu reclamo... Você deve se lembrar do dia que o Abreu, ele não quis receber lá a camisa do inacreditável, que ele perdeu um gol debaixo da trave, e ele fala, ah, isso é uma besteira que vocês fazem... E ele foi embora, não recebeu a camisa. E aí, no dia seguinte, todo dia, pós-jogo, eu ia na casa dele de manhã. Tava lá a Paola, a esposa dele, os filhos dele pequenos, o Diego, que hoje joga no Botafogo, era um pentelinho, era um menininho, e ele tava sentado, como ele sentava, vendo o André Rizek, no Redação Esporte TV. E aí, eu entrava, e a gente se trata, eu e ele, nós nos chamamos de vagabundo, fala, vagabundo, senta aí, vagabundo, tá? E eu sentava com ele, e eu fiquei uns 10 minutos olhando pra ele. E aí, ele virou-se pra mim e falou assim, fiz merda ontem, né? Eu falei, fez, fez. Porque eu ia lá, discuti com ele, cara, e eu tinha liberdade pra chegar pra ele, e dizer, cara, não faça isso, como com o Juninho, várias vezes. Várias vezes, discuti sério com o Juninho, de coisas de postura que eu... Só que pra ter esse tipo de postura, João, eu preciso manter um nível. Eu não posso ser um boleirão, um amigão, eu não posso ser... Eu tenho que ser um cara parceiro do cara, mas que vai ser parceiro pro bom e parceiro pro lado mal do momento, entendeu? E como é que você enxerga o papel hoje? Porque hoje em dia, e eu acho que você pode falar isso melhor que ninguém, por essa relação, a gente já conversou muito sobre isso fora do ar, e vou tentar trazer um pouquinho desse papo resumido. A gente já falou muito sobre relação com o Juninho, relação com o Louco, e, assim, com caras que eram... Não sei se difícil é a melhor palavra, mas são caras fora do normal do futebol. Personalidade. São caras de personalidade. Como é que você fala não, você fala que ele fez merda? Porque, assim, hoje em dia parece o assessor, e não digo só os assessores de imprensa, não me entendam mal, companheiro de profissão. Não que eu seja assessor, mas, assim, jornalista. Sim. E o assessor, ele tem que falar sim pra tudo, ele tem que ser o cara do... Tipo, ser um passa mesmo. Como é que você enxerga isso hoje? Tipo, assim, como é que... Ficou muito difícil, né? Você não pode falar, mas eu falo. Eu acho que o assessor de imprensa hoje, e existem algumas exceções, eu acho que o problema da assessoria de imprensa hoje é medo de perder o emprego. Porque tem uma coisa que mede assessoria de comunicação, que é o tal do clipping. E eu sempre vi, você trabalha pro JP, eu sou contratado por você. E no final do mês eu te entrego um clipping. Pra quem não sabe o que é clipping, são todas as reportagens, você faz aquele compilado bonito, cola, manda imprimir, faz uma capa bacana e entrega pro cara. E o cara te paga em cima daquilo. Só que eu fiquei pensando assim, porra, se eu vou entregar um clipping pro cara com mil páginas, o meu trabalho é bom ou é ruim? Não sei. Porque se de mil páginas, 990, só for porrada, porque meu trabalho é ruim. Eu não posso medir o meu trabalho pela quantidade de aparições do cara, eu preciso dar qualidade ao que ele faz. É porque se você blindar o cara, ele vai aparecer menos. Exato. Então, talvez, por esse receio, porque hoje a exposição é muito maior, o que que se prefere fazer? Ele não pode falar. É mais fácil, é muito mais fácil você blindar do que você sentar com o cara. Pô, João, eu passei, eu em 2013, Juninho deixa o Vasco e vai pro, ele sai em 2012 e vai pro Red Bull, pro New York Red Bull. E ele vai pra lá e é uma polêmica, porque ele saiu, o Vasco mal, aquela coisa toda, ele acaba não renovando, porque ele não recebeu também. E chega em abril, maio, a gente sempre fala, ele falou assim, pô, cara, eu queria que você viesse aqui. Eu falei, tá bom, vou pra Nova York, tem problema nenhum. Mas fui e falei claro pra ele, Juninho, vou com a minha família pelos meus custos. Eu não vou a trabalho com você. Porque ele falou, eu preciso conversar contigo sobre o meu dia a dia aqui, que ele não tava feliz. Ele tinha uma relação ruim lá com o técnico do Red Bull, que era o Mike Pitch. E eu falei, tá bom, peguei o avião e fui até Nova York. Era o time do Henry, não era? Era o time do Henry. Tive a oportunidade de conhecer o Henry, o Rafa Marques, o Tim Carroll, que era um australiano. Juninho era um cara fora, porque a MLS, ela paga salários altos a três jogadores. Eu não sei se mudou essa regra agora. E o Juninho era um assalariado. Recebia salário como os outros. E tinha que alugar casa, tinha que ter motorista próprio, enfim, pagava pra jogar. E eu peguei o avião e fui lá. Mas ele me deu uma liberdade enorme, 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 de chegar e dizer, cara, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, cara, deixa eu passar uns dois dias com você. E aí eu fui até a universidade onde o Red Bull treinava e sentava e perguntava, tive conversa, porque dentro da universidade que era provisória a área de treino, porque o Red Bull tava fazendo um CT à parte, a gente sentava num refeitório grande, engraçado, porque todo dia mudava, porque tava em licitação, então todo dia o rango era diferente. E os caras me viam gordinho, né? Falei assim, porra, vai, elogia a comida. Eu falei, não, beleza. A gente sentava lá com os caras e um dia eu conversei com o Mike Pitch e conversei com o diretor esportivo, que era brasileiro, o Ricardo, o Brian Sal, que era o assessor de imprensa, enfim, pra sentir um pouquinho como é que era aquilo. E eu falei pro Juninho, Juninho, isso não é a tua casa, mas vamos ver o jogo. E o Red Bull foi jogar contra o Vancouver, um jogo no estádio do Red Bull em New Jersey. E o time do Red Bull era ruim pra cacete. Era uma merda, era um time horroroso, horroroso, muito fraco. Eu falei, cara, você tá sofrendo aqui, sabe? E eu tirei um pouco da prova em três dias, eu falei, cara, vai embora. Pô, mas aí como é que eu faço? Eu falei, eu vou ligar pro Roberto. Você vai voltar pro Vasco. Vamos fazer... Porra, era a reabertura do Maracanã. Tava ali próximo. E tava terminando ali o prazo de janela pra ele chegar. Eu liguei pro Roberto. Falei pro Roberto, Roberto, vou te botar com o Juninho. O Juninho tá saindo, eu tô em Nova Iorque, você vai conversar com ele. E o Roberto, claro, se animou, né? Porra, uma saudade de falar do Roberto. Aí junta os dois e o Roberto anuncia a volta do Juninho. O Juninho volta e reestreia contra o Fluminense naquele gol que ele aponta pro lado da torcida do Fluminense e diz, esse aí é o nosso lugar. E depois do jogo, é uma cena que me marca muito, que o Juninho sai e ele sai do bolo de todo mundo e ele vem e me dá um abraço. Ele me agradece. Eu falei, cara, não tem que te agradecer pela oportunidade. Agora, isso só aconteceu por quê? Porque eu sempre tive uma conversa reta com ele. Eu sempre fui amigo dos caras, mas acima de tudo profissional. Eu não tinha medo de perder o emprego, João. Pô, se um cara desse me pagar, sei lá, 10, 15, 20 pau por mês, claro que faz falta no teu orçamento. Mas, cara, nada vale mais do que eu poder deitar e dormir de boa. E eu tinha essa liberdade de chegar pro louco. Fez merda. Foi mal. Pô, parabéns. Porque se ele me pergunta o que você achou hoje do time, eu falei, horroroso. E você me conhece, eu sou crítico, sempre fui. Com o Juninho, então, o Vasco, cara, eu falava, Juninho, pô, esse time não dá, tá assim, tá... Só que eu peguei uma época boa, que era aquele time de 2011, 2012, enfim... Você começou a trabalhar com o Juninho em que ano? Eu nunca te perguntei isso, cara, você lembra? Eu comecei a trabalhar com o Juninho. O Juninho foi pro... Pro... Leão. Pro Leão em 2000. Eu já conhecia Juninho do Vasco, de 95, de cobrir Vasco, de estar com ele. Juninho participa da Copa do Japão. Na verdade, ele participa, não. Ele é cogitado a ser convocado pra seleção do Japão e da Coreia. E ele fica muito chateado, porque ele já tava jogando bem no Leão. E ele tinha um assessor em São Paulo. E ele me liga e pergunta, você quer trabalhar comigo? E aí eu comecei a trabalhar, efetivamente, contato sempre tive. A partir de 2002, depois da Copa do Japão e da Coreia, que a gente trabalha pra fazer um trabalho pra 2006, quando ele é convocado pra Copa da Alemanha. Posso estar falando da maior atrocidade do mundo. Se eu tiver, você me corrija. Mas a sua geração de jornalista era bem menos segmentada nisso, né? Sim. Porque, por exemplo, o cara virava assessor num tempo, voltava a ser jornalista. Hoje é muito mais difícil você transitar nesses dois mundos, né? Parece o cara... E hoje, talvez, eu ache a profissão de assessor seja mais amplamente divulgada. Mas, assim, o cara, quando sai da faculdade, ele já quer ser assessor, não sei o que... Até porque eu não tinha muito isso, né? Todo mundo queria ser repórter. Mas, João, hoje é pelo seguinte. A profissão de assessor de comunicação há 20 anos atrás, 30 anos atrás, remunerava mal. Porque era novidade. E a gente tinha muito embate. Por quê? Porque o assessor de imprensa sempre passou a ideia de ser o porta-voz. É o cara que vai falar somente o que o cliente quer falar. E eu nunca fui assim. Eu sempre fui um ponto... Tentei ser um ponto fora da curva porque a nomenclatura é assessor de imprensa. Eu não posso não assessorar a imprensa. Eu preciso ajudar o jornalista. Então, o meu trabalho, primeiro, de assessoria de comunicação, foi curioso. Eu peguei um nicho, os clubes pequenos do Rio de Janeiro. Não tinha... A gente ia fazer um jogo Vasco e Volta Redonda. Não tinha notícia nenhuma do Volta Redonda. Vasco e Olaria. Não tinha nada do Olaria. E o que eu fiz? Eu entrei em contato com todos os presidentes de clube e ofereci o meu serviço. Então, eu trabalhei para todos os clubes pequenos, oferecendo um trabalho. E aquilo ali me deu um pouco de cancha, porque eu não estou acostumado a trabalhar com redação. Eu sou muito mais da voz do que da escrita. Mas aquilo ali me remunerava pouco. Não era um negócio assim fantástico. Hoje, cara, remunera muito mais. Porque hoje o jogador dá muito mais trabalho. Hoje você tem muito mais exposição, tem muito mais divulgação. A merda acontece mais rápido do que antigamente. Antigamente também acontecia, mas hoje acontece... A contenção de danos era mais fácil, né? Então, hoje também, o cara pode cobrar mais. Ah, daqui a pouco você vai arrumar uma confusão. Então, eu te cobro tanto. E tem esse outro lado, que aí, para mim, é um pouco de preguiça, é um pouco de zona de conforto. Do tipo, ó, vai acontecer merda sempre, então vamos evitar falar? Isso para mim está errado, cara. Porque se eu sou assessor de comunicação, e hoje eu estou de novo no front, eu vejo muito isso, cara. Eu vejo uma necessidade grande de que a imprensa, principalmente por conta da pandemia, ela se viu privada de algo que, para mim, é, assim, inexplicável. Por que não se abre treino? Ah, porque os treinadores não gostam. Ah, deixa eu conversar com o treinador. Até porque, eu acho o seguinte, se você abre treino para o jornalista... O jornalista é que vai ver treino, né? Porque tem jornalista que vai tomar Gatorade, vai comer lanche, vai ficar de resenha, falar da festa de ontem. Eu não, eu ia treino, eu ia jogo de base do Vasco, sábado de manhã, porque quando eu trabalhava em rádio, eu queria saber, porque o jogador podia subir para o profissional, eu queria ter um mínimo de embasamento. Então, eu sempre fui muito Caxias nisso. Então, é... Sei bem. Exatamente, você cobriu muito base. Sei bem como é essa brincadeira de ser Caxias. Mas que hoje faz diferença para você. Não, foi a coisa que mais me serve. É isso, cara. Com todo o respeito, todas as vezes é o que mais me serve. Conhecimento, cara, conhecimento. Então, eu quero entender... E tu aprende a ver jogo, né? Exato. E se você ver treino, João, você tem argumento até para defender em alguns momentos. Pô, mas também não treina. Não, não, não. Pera aí, treina, porra. Não, esse cara não deve treinar falta. Esse cara não deve treinar pênalti. Às vezes, coloca-se sempre na conta do fisiologista negócio de cobrança de falta. Você já pensou se é o fisiologista que diz, não, não, não treina falta não porque vai te machucar? Não sei. E se os jogadores forem ruins para treinar? Não consegue bater falta bem. Mas o cara tiver preguiça. Não tem que treinar. Então, você... Ih, acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba Fora do Jogo Cash em todas as redes sociais. Mas, pelo visto, estão expulsando. Então, vai, me ajuda aí. E aí E aí E aí E aí E aí